Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terrematos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz me acampou Tu das ordem às estrelas E ao mar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há perrolios Nem formas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra Ela é muda É tudo Para os que nele crê É tudo para os que nele crê Não há perrolios Não há perrolios Nem formas Que se fechem Diante da Tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Ela se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura É escudo Para os que nele crê Ele merece Ele merece Seu nome é Jesus Éです Amém.